Até atendido o técnico. Pois é, vamos ver de novo? Olha lá. Ah, em cheio, mas em cheio. Isso aí não tem a menor dúvida, né? Em cheio. Olha lá, a cabeça dele até balançou do iraniano. Não tem dúvida. Nossa. Isso é bom, isso seriam três pontos para o brasileiro. Excelente, infelizmente. Olha a minha professora da pós aí, de comunicação e marketing. Amanda, que honra. Deixa eu te chamar aqui, Macarrão. Espera aí, cara. Barbosa. Olha o campeão aí. Está me ouvindo bem? Estou ouvindo, cara. Fala aí, capitão. E aí, como é que está? Tudo certo, cara. Primeiramente, agradecer aí. Muito obrigado aí, oportunidade. Ah, eu que agradeço, cara. É um privilégio que o Márcio estreou, né? Eu acompanhei 100%. E foi muito proveitoso. E eu espero que... Márcio é bom, cara. A gente ia fazer uma live de 40 minutos ali, estourando. Tivemos que abrir duas vezes a live. Deu uma hora e 40. Foi show. Acompanhei tudo. E ainda falta... E ainda não dá para falar tudo, né? Porque vocês são um livro, né, cara? É o Márcio, assim. Quando eu entrei, ele já estava, né? Quando eu saí, ele permaneceu. Então, ele tem muita história. Márcio é monstro, hein? Macarrão, para a galera que não te conhece, né? Que tem gente no meu Instagram que, às vezes, não é do Taekwondo. Eu vou falar como se não te conhecesse. Mas a gente chama de macarrão o pessoal do Taekwondo. É um apelido carinhoso aí, que o cara tem 1,90m, né? Isso aí. Gigante. 1,96. 1,96. É louco, cara. E o Macarrão, eu vou fazer uma breve... Eu vou seguir o padrão que eu fiz com o Márcio aqui. E aí a gente começa a bater o papo. Perfeito. Beleza. Ó, galera que está entrando aí, eu vou pedir para enviar essa live. Tem um aviãozinho aqui embaixo. Envia para atleta, técnico, empreendedor. Porque a gente vai falar com um grande campeão. O cara é bicampeão pan-americano, bicampeão sul-americano. Se eu esquecer ou falar alguma coisa errada, me corrija aí, hein? Campeão dos Jogos Mundiais Militares. Que é uma Olimpíada, né, Léo? Dos Jogos Militares, né? Justamente. Está entre os grandes jogos do mundo aí, os Jogos Mundiais Militares. É um dos mais difíceis, né? Sim. O Léo, nosso macarrão... Cara, eu não dou conta de chamar de Léo, porque há anos te chamam de macarrão, cara. Eu vou falar macarrão. Sabe por que o macarrão... Oi? Vocês sabem por que do macarrão? Não, conta aí pra gente. Cara, é... Quando eu comecei a competir a nível nacional, né, na categoria adulto, sempre viajava... O meu estado ia pouca gente. Eu e mais um amigo, um companheiro e tal. E aí a gente, às vezes, ficava no mesmo hotel que o pessoal de Pernambuco. E tinha a Luciana Lucena, né? Que lutava no peso leve. E às vezes faltava torcida. E ela torcia muito pra mim. E ela tinha uma voz muito estridente. E quando ela falava no ginásio, todo mundo ouvia. E ela me chamou de macarrão, né? Porque lutava na categoria... Até 78 quilos na época. E quando eu era de 96... Eu acho que você lutou 7 e 2, não? Não, 7 e 2 eu não cheguei a lutar. Não era tão frango assim, não. Olha o Douglas aí. Ah, isso sim, cara. Isso é referência. Tem muita história com ele pra contar, hein? É, tem história. Então, é... Só terminar a apresentação aqui. Porque não tem nem como eu ficar falando aqui. Todo o seu currículo, né, cara? Porque senão não tem live, né? É muito grande, muito extenso. Então, ó, eu vou finalizar falando que o macarrão, nosso Leonardo Santos, ele foi bronze nos Jogos Pan-Americanos de 2007, no Rio de Janeiro. E, além disso, ele tem um monte de medalha, cara. E ele tem 19... Você me corrija se eu estiver falando errado, hein? 19 medalhas conquistadas internacionalmente. É isso? Justamente, isso aí. Em 23 competições. 23 competições internacionais. Macarrão, ó, eu fiz assim, com o Márcio, cara. Pô, bate papo com o Márcio. Eu vou falar a verdade pra você. Porque eu fui atleta e tudo mais, mas a gente que não chegava tão longe igual vocês, vocês eram referência, né? Então, assim, eu fico até um pouco ansioso aqui de conversar com vocês. A gente é amigo e tudo mais, mas aqui é pra todo mundo ver. Então, eu fiz uma lista de perguntas e a galera mandou bastante perguntas no Instagram. E aí eu vou fazer igual eu fiz com o Márcio. As perguntas que forem meio parecidas, tanto a resposta como a pergunta, eu vou eliminando eu mesmo aqui. Beleza? Perfeito. Então, Macarrão, vamos nessa. Ó, tem bastante perguntas. Queria agradecer a todo mundo que está participando. Fica até o final. Vamos ver se a gente bate o recorde do Márcio aí. E agora eu vou botar o Macarrão pra falar. O cara tem história, tem conteúdo. E o propósito aqui do Segredos Campeões é as pessoas que querem desvendar realmente as pessoas que chegaram lá, independente de ser empreendedorismo, ser atleta, ou cara que teve uma evolução pessoal monstruosa. E você é exemplo, tanto no empreendedorismo como atleta. Então, a pergunta que eu quero fazer aqui é... Você falou do seu tamanho, eu achei que era 1,90, né, cara? É 1,96. 1,96. E aí você já respondeu o que eu coloquei aqui. Qual a sua estatura? A minha pergunta, que eu não sei se é dúvida de mais alguém, porque eu sou da educação física e eu sei que o tamanho às vezes atrapalha. Não sei como foi o seu começo ou se em algum momento o tamanho te atrapalhou. Queria que você falasse um pouco disso. Então, cara, eu sempre fui o mais alto da turma, né, desde de moleque. E isso a gente sofria muita zoação, né. E nos anos 90, os destaques eram os baixinhos no mundo esportivo. E eu sempre quis ser igual... Os destaques eram quem? Eram baixinhos, né? Ah, os baixinhos. Os menores. Por exemplo, o Romário era um referencial pra mim e era pequeno. O César Galvão, no Estádio Goiás e no Brasil, era uma referência e era pequeno também. Subia na parede, fazia propaganda de televisão e aí isso influenciava. Por que eu não sou pequeno pra ser bom também no esporte, né? E eu sempre cresci admirando os menores, e até no começo da minha carreira, eu tentava lutar igual um baixinho, né? Eu tentava ter volume de golpes, e eu lembro que eu assistia o Marcel treinar e era de uma explosão tremenda, cara. E eu falava assim, cara, um dia será que eu vou chegar com essa explosão, ter essa pegada que ele tem, essa velocidade? E acabou que eu me tornei um alto rápido e dinâmico, né? Eu não era um rápido, um alto molenga, um cara sem coordenação. E isso me ajudou graças a essa influência de querer treinar igual um cara baixo, de querer fazer o que o cara baixo fazia. Por exemplo, eu ficava competindo na academia com os amigos, quem dava chutes mais altos, com mais giros, e eu sempre consegui desenvolver isso com qualidade, né? Então, acho que foi uma... É, porque é a ousadia mesmo de querer fazer igual todo mundo fazia, igual os habilidosos tinham, né? E às vezes eu esquecia de uma qualidade que eu tinha que era o tamanho, porque eu aprendi isso com a maturidade também, né? Entendi. É porque assim, quando a gente assistia você lutar, cara, eu ficava assim, cara, é normal, porque geralmente o cara grande para esporte de perna, ele tem que ter uma orientação espacial muito boa, assim, que é o grande problema da galera grande, né? Às vezes o cara não pega muito bem a distância, passa o chute, me atrapalhei muito, cara, me atrapalhei muito no começo, trombava, dava canelada, e até... Aí eu comecei a fazer treinos específicos mesmo, para controlar essa distância, tempo de reação, muita pliometria, muito salto, muito tiro. Legal. E isso foi ajudando a eu desenvolver, né? Então, eu sei que eu era um alto querendo ser muito rápido, igual um baixo, né? E eu consegui desenvolver muita velocidade, com muito treinamento, treinamento de volume, e aí eu olhava os pesos pesados, poucos pesados que faziam isso também, igual o Pascoal Gentil, que tinha essa velocidade, né? Então, eu ficava admirando, justamente. E ali, isso foi influência que me ajudou a desenvolver a minha velocidade, né? Então, a gente pode, até quem estiver anotando, que for grande aí, treinar, esquecendo o tamanho, tentando desenvolver a habilidade como se o tamanho não fosse atrapalhar. Eu acho que isso é até uma dica para quem é grande, né? Porque, por exemplo, eu, quando eu treinava com o Ibe, ele queria treinar muito comigo, né? Porque para mim era ruim, né? Porque eu só apanhava. Mas, assim, era bom porque eu me desenvolvia. Mas pensando assim, talvez treinando com um pequeno, talvez seja até, porque ele era rápido também, né? Seria muito rápido. Talvez seja até isso e, na época, a gente não pegava. Pô, o cara está tentando, está ignorando um problema e tentando focar na solução, né? Eu quero treinar para ser rápido, uma coordenação boa. Justamente. E o Ibe também, igual eu assim, a gente veio de categorias médias, né? A gente não nasceu pesado. A gente se tornou pesado e aí, quando a gente chegou na categoria, a gente chegou rápido, né? E isso ajudou também a ser o diferencial na categoria pesado, né? Essa velocidade. Então, hoje o taekwondo, ele mudou bastante essas características físicas, né? Hoje, eu costumo analisar, né? Quando eu analiso o taekwondo de hoje, por causa do sistema, os atletas muito altos, longínios, tem cara da minha altura lutando até 68 quilos. E a gente vê que ela é uma... Você vê o Guilherme com o metodo com isso, né? O 5'8", o Guilherme, eu acho que tem 1,90m, se não me engano. Então, e aí, hoje a força, ela é mais sustentada, né? Antes era uma força explosiva, que você tinha que ter volume de golpes, isso. Do jeito que saiu para surpreender o adversário. Hoje, não. Hoje você tem que ter uma força, uma flexibilidade, uma sustentação. E eu associo muito àquela ginástica olímpica, né? Igual o Arthur Zanetti, lá que tem aquela... É muito forte, mas que tem que ter muito equilíbrio, muita flexibilidade. E eu faço sempre essa transição. E o taekwondo, no passado, assim, no passado não, porque é um passado bem recente, né? Era um taekwondo que como se baseasse no atletismo, os 100 metros rasos ali, que o cara dava um tiro. Explodiu, claro. Então, os atletas que eram mais explosivos, eles me influenciavam mais. Igual via categorias leves, o Marcel, o Diogo, o Douglas, que também é um cara que tem uma velocidade tremenda, uma explosão, que às vezes você nem vê o golpe do cara chegar. Isso, treinar com esses caras ajudou eu melhorar a minha velocidade também, entendeu? Entendi. Pô, muito bom. É uma coisa que com certeza vai se repetir, né? Em outras lives, que é uma coisa que você assistiu a live... Tem uma galera boa entrando aí, hein, cara? Olha... É, tem uma galera boa entrando... O Tchê, o Fernando, o Taís. É. Eu não vou ler os comentários porque senão a gente acaba se perdendo aqui. Mas pode ir comentando aí. Na outra live, eu não... Eu não deixei os comentários, eu desabilitei. Desce eu vou deixar, se começar a atrapalhar, aí a gente... A gente desabilita, só pra não atrapalhar o andamento, tá, galera? Eu peço que vocês tenham essa compreensão aí. É, Macarrão, de onde vem o Leonardo Santos? Família rica, família pobre? E aí eu já vou emendar com duas perguntas que tem tudo a ver, né? E você emenda na resposta aí. Por que que você começou o Taekwondo? E como? Então, começa com a primeira, termina com a segunda. Então, eu comecei... Eu sou goiano, né? Vim de uma... Nasci em Goiânia. Meu pai do interior de Goiás, minha mãe do interior de Minas, veio com a família bem jovem pra Goiânia, se conheceram no trabalho e aí se relacionaram, teve o meu irmão e depois chegou eu, né? E eu sempre comecei... Pratiquei esporte desde garoto. Comecei capoeira com seis anos e com a influência de um primo que já... Já treinava capoeira e aí ele treinava capoeira e taekwondo e aí um dia eu fui treinar ver se ele já tinha formado faixa preta em 94 e eu fui ver e participar. Comecei em 94. E aí eu gostei, cara. Fui... Com seis meses eu fui no meu primeiro campeonato infantil que foi em 95. Foi no final de 94 e em 95 eu fui no meu primeiro infantil aí eu fiquei na medalha de bronze lá eu tinha... Eu era faixa azul e lutei como ponta preta aí depois desse tempo eu parei porque o taekwondo era caro e como os meus pais sempre me ofereceram educação, saúde, comida e tudo mas às vezes o lazer, o esporte faltava, né? E o taekwondo tinha muitos gastos e aí eu parei um período e eu fui jogar futebol joguei futebol e eu... Nesse tamanho, mano? Cara, era craque Não, não eu comecei a... Nessa live não, não nessa live não pode mentir, mano não, nessa live não pode mentir todo cara alto é zagueiro ou goleiro aí, cara tava num treino lá a bola sobrou pra zaga assim eu fingi que ia dar um chute um tiro de meta lá o atacante veio eu rolei a bola por trás assim ele passou lotado aí o treinador falou assim você não é zagueiro não você é atacante aí ele me ensinou os fundamentos e tal e ele falava pra mim assim ó você vai ser profissional e ele revelou alguns jogadores profissionais que fizeram até sucesso o Rony que jogou no Fluminense e tal jogou fora do país aí eu ficava com isso na cabeça ele falando que eu ia ser profissional e eu acreditando é... ele tinha razão que eu ia ser profissional mas ele não falou o esporte que seria, né? o futebol você começou no meio do taekwondo antes eu perdi um pouco eu comecei porque é o seguinte o taekwondo cara eu precisava pagar e o futebol não porque tinha todos os os lugares de Goiânia tinha, né? então era mais fácil tinha mais acessibilidade legal é interessante você falar isso eu joguei até os 17 anos cara eu fui categoria de base no Goiás que legal e aí esse esse primo meu que eu chamei de Gar ele começou comecei por causa dele mas é o Edgar o técnico aí, não? isso o pai da D'Angela esse mesmo ele é seu primo? ele é meu primo eu comecei por causa dele ele mora no atendimento o pai da minha tia lá pois então esse mundo é pequeno demais é pequeno demais aí ele voltou para Goiânia e abriu uma academia e eu ficava cuidando da academia dele e por conta disso eu treinava também mas ficou um período eu formei faixa preta ele voltou para os Estados Unidos e eu já eu comecei eu não tive base no taekwondo categoria cadete juvenil eu já comecei no adulto então já jogou ali para os leões eu comecei no adulto também então e aí na minha primeira competição cara tá vendo? agora eu tô pode voltar manda bala aí na minha primeira competição na nível nacional foi uma Copa do Brasil em 2002 e de cara o Douglas o Douglas Marcelino era no 7 e 8 o Douglas tinha ido para o Mundial em 2001 e voltado ganhado do coreano lá primeiro brasileiro a ganhar de coreano dentro da Coreia e aí chegou na hora que eu olho a chave lá Douglas Marcelino versus Leonardo Santos aí eu vou falar igual o Madruga eu vou falar igual o Madruga Douglas te esterilizou né nada cara a luta foi boa pra ele foi boa lógico óbvio né pra ele não mas foi uma luta assim eu aprendi muito porque você não perde você aprende né e ali foi onde eu comecei a entender o que que era taekwondo profissional que legal Vasco da Gama que dominava na época e eu olhava aquilo ali cara era fantástico e tinha uma estrutura fenomenal né que atendia os atletas na equipe multidisciplinar que era muito importante e eu começava a olhar o taekwondo com outros olhos né não só aquela aula de academia né de uma hora ali então tinha que dar prioridade em treinos físicos em treinos específicos e aí eu comecei a e o meu mestre né os meus mestres que eu tenho eu sou um privilegiado eu tenho pai e mãe dentro do taekwondo né o Fausto T.M. Vildo são meus pais e são meus mestres e ele já tinha experiência de seleção foi no Mundial 91 isso foi no Mundial 91 então ele conhecia o meio do alto rendimento e eu fui nesse caminho que ele me mostrou justamente e e assim você não entra ganhando né cara você entra aprendendo e eu comecei a aprender nessa época né e aí acabou essa luta eu até conto o Douglas é um dos dos caras os melhores caras que eu conheci na vida né cara e ah o Douglas fenomenal né cara e assim a gente conviveu muitos anos dentro de seleção e o mesmo tanto que ele me evoluiu eu evoluí ele né porque ele é um cara atacante nato então quando você treina você tem que treinar com sabedoria também né e ele como era um atacante nato é eu vou até chegar nisso depois nesse assunto né do de como eu desenvolvi técnicas de defesa né que foi um das coisas não sei se a galera sabe mas eu ganhei um pan-americano sem levar um ponto cara sério é eu fiz quatro lutas não tomei nenhum ponto entende porque eu tinha uma defesa muito aprimorada né e aí foi isso depois de de 2002 eu eu comecei a viajar pelo Brasil atrás de competições seletivas e em 2002 eu entrei como reserva na seleção brasileira da categoria até 84 do Vander o Vander Valverde né ele tava preparando pro jogo sul-americano de 2002 e pro campeonato pan-americano de 2002 também então eu entrei na seleção desse ano eu tenho em VHS velho eu também tenho não eu assisti ao vivo pela band com narração de Luciano do Vale cara eu tenho esses textos aí da televisão no Brasil deu um show foi bom demais e ali é e eu fiquei auxiliando a equipe carregando a mala dos caras entrei como reserva mesmo ali e dividi quarto com o Vander na época aprendi muito com aquela equipe eu cheguei ali todo mundo era referência pra mim né entendi todos os caras que já tinham base e vinham de de competições de de juvenil e base é medalha e juvenil né então treinar com aqueles caras ali eu anotava todos os meus treinos cara todos porque eu falava assim eu vou aprender aqui eu vou aprender aqui e essa vontade de aprender me fez evoluir demais quando eu voltava pra casa eu voltava eu tenho uma caderneta cara é eu tenho uma caderneta assim ó eu aprendi com Lúcio Aurélio anotar todas as minhas lutas então anota lutei com fulano de tal o placar foi tanto o campeonato foi em tal lugar isso e depois eu aprendi o tanto que isso seria importante pro meu desenvolvimento como perfil de lutador sabe porque eu fiquei analisando no passado só pra você entender o que que acontecia eu olhava lá na 2002 eu fazer duas três lutas eu chegava estourado na final cascanela os pés tudo arrebentado porque minha luta ficava 15 a 13 17 a 15 10 a 8 e eu não entendia porque que eu não aguentava fazer todas as lutas e chegar inteiro na final aí eu comecei a analisar dentro do do que eu anotava dos meus placares e falei assim se eu ganho de 13 a 10 é melhor eu ganhar de 3 a 0 é uma conta simples e eu fui fazendo isso e fui começando a mudar o Márcio e o Diogo comentavam que quando eu abria 2 a 0 acabava a luta mas era o objetivo que era não tomar golpe e não me machucar infelizmente o não me machucar não aconteceu mas tomar golpe eu evitei bastante mas tá aí cheio de história pra contar cheio de título né que é uma pergunta também que aí você já tá meio que respondendo e eu já tô eliminando as perguntas aqui pode falar à vontade uma pergunta minha é o que que você teve que largar pra chegar onde você chegou porque assim quem te vê ou quem vê qualquer atleta na televisão dando reportagem ou o cara contando os títulos dele parece fácil né o cara olha assim porra legal ganhou e aí tipo tem aquele momento de e aí depois fica assim eu falo muito isso em palestra cara que às vezes independente do segmento que a pessoa quer quem quer uma medalha olímpica todo mundo vai levantar a mão mas quem quer pagar o preço pra isso porque é caro é caro em todos os aspectos e pra mim foi muito caro também uma das coisas que eu abri mão é mas que eu aprendi também é conhecer lugares novos e diferentes a gente não tinha grana a seleção o o o dinheiro que vinha era muito pouco e a gente ficava muito tempo afastado de casa né então eu sou um cara muito apegado com família né meus pais meu irmão e então eu eu gostava muito de pra mim assim Goiânia é o melhor lugar do mundo eu nunca me mudei daqui eu viajei o mundo inteiro é treinei no Brasil inteiro mas me mudar de residência daqui eu nunca fiz isso porque eu sou muito apegado a minha terra as pessoas daqui entende então isso é um sacrifício que eu fiz foi abrir mão disso porque a gente ficou três meses na Coreia treinando três meses em São Paulo é eu ficava no período pré-pam em 2007 ficava concentrações de meses em em Belo Horizonte e vinha em Goiânia e ficava um fim de semana cada um na sua cidade né e às vezes eu evitava de vir em Goiânia porque qualquer lugar do Brasil pra vir em Goiânia tá no centro assim né igual Brasília também qualquer lugar é muito longe então demora muito pra chegar então às vezes eu até evitava de voltar e ficava emendava dos treinos com o descanso de ônibus era avião de ônibus poucas vezes hoje em dia até viajar é mais fácil pra competição né hoje tá tudo mudado né e a gente que tá envolvido no esporte ainda a gente tem que aprender a abrir a cabeça pra evoluir junto né quando a gente tá na seleção e entra e tem as competições um exemplo em ano par você tem uma competição que é um pan-americano ou uma olimpíada né que vai dar sempre em ano par mais de 4 em 4 anos o pan-americano em 2 ano ímpar é jogos pan-americano ou campeonato mundial então a gente só se preparava pra isso ah vai ter esse ano de 2019 e 19 foi só jogos pan-americano e ponto quem foi foi quem não foi não viaja mais pra fora então você olha assim eu fiquei 10 anos na seleção eu fui em 23 competições então praticamente duas duas por ano né e dentro dessas duas por ano em 23 ganhei 19 medalhas então eu mantive uma regularidade né é em 4 mundiais que eu não consegui medalha e o mundial que eu cheguei mais perto foi um 5º lugar em 2005 eu perdi umas lá na Espanha isso eu perdi as quartas de finais pro espanhol e aí o treinador era o mestre pan cara ele fez uma confusão tem esse mundial aqui cara no DVD é o Brasil foi muito bem nesse mundial foi bem e aí Léo essas viagens todas aí como é que custeava isso era do bolso era seleção as 23 viagens internacionais a gente tem um é difícil não? não quem me dera cara graças a Deus e a nós aí da minha geração a gente arrombou muitas portas né e hoje a galera tá usufruindo aí um pouco das conquistas por causa dos resultados e da que a gente era linha de frente mesmo a gente cobrava reivindicava as coisas eu já fui muito criticado pela gestão passada como reclamão mas eu não era reclamão não o Brasil tem resultado e tem verba tem que ser investido no atleta porque essa verba ela é da lei viva né vamos dizer assim e ela tem que ser destinada pra pro atleta e aí diversas vezes eu entrava em questionamento com com a gestão porque o dinheiro não ia a gente ficava sem viajar sem competir mas aí eu vou voltar é quando eu tive que custear as minhas é um pouco das minhas viagens né em 2003 foi a minha primeira competição internacional foi um campeonato sul-americano na cidade de La Paz na Bolívia e era seletiva por jogos pan-americano então é o Brasil mandou quatro categorias masculino quatro femininos foi o Gilvan o Diogo eu e o Wallace E aí o masculino conseguimos quatro vagas o feminino conseguimos duas vagas e aí eu consegui a a vaga e aí depois teve um problema lá que disseram que a vaga não era do atleta era do Brasil fizeram outra seletiva e aí essa foi custeada é aí teve outra seletiva enfim eu fiquei de fora dos jogos de 2003 e aí a confederação foi e falou assim ó você vai ter o mundial e aí você vai para o mundial que foi na Alemanha só que a confederação não tem dinheiro você compra o passagem no cartão e a gente você rir né e a gente e a gente vou falar para o cara assim ó você compra um carro mas você pega o seu cartão não aí a gente vai pagar pô meu sonho é no mundial né cara eu não sei quando eu vou ter oportunidade aí e aí meu primo como é que você conseguiu a grana cara não não trabalhava não só treinava né e vivia da ajuda dos pais aí a minha mestre comprou a passagem no cartão dela sério é o meu cara não a pessoa Deus colocou só pessoas para me ajudar o meu primo que estava nos Estados Unidos mandou uma grana para mim comer só que o cartão dela não dava para comprar a passagem toda eu peguei essa grana que era para comer e comprei uma parte comprei um dei 50% da passagem e passei o restante no cartão dela e aí ela pediu ajuda para para aluno e tal fez uma merreca lá e eu levei cup noodles para viajar né emergência caracas macarrão instantâneo se eu não tiver dinheiro macarrão comer no outro então não vou entrar nesse berço mas vou continuar só para descontar aí meu irmão continua cheguei no aeroporto nunca tinha saído sozinho do Brasil não falava outro idioma e cheguei no aeroporto imenso e fiquei com o cartaz na mão sozinho procurando onde que estaria o a equipe do o pessoal do taekwondo né das equipes a organização e aí macarrão a mala cheia de macarrão o dinheiro o bolso com pouco dinheiro teve o ônibus do aeroporto até a cidade que ia ser a competição cheguei lá e encontrei mais os outros brasileiros o Marcel que estava na mesma situação que eu e ainda fazendo dieta né o Murilo para ele foi bom o Murilo Goulart o Diogo Silva o Carlos Costa e o e eu a delegação foi essa só fera cara e a gente chegou o Carlos Costa acabou de entrar aí ó esse é o capitão cara só falar o nome do cara ele entrou aí Carlos Costa olha aí aí nesse nesse campeonato cara a gente fazia assim ó pegava o café da manhã guardava para almoçar entende porque o hotel dava o café da manhã e não era só eu que estava nessa situação eram todos os brasileiros eu lutava até 84 na época eu pesei 2003 2003 2003 eu pesei 85 quilos antes de sair no dia da minha pesagem que eu lutei no quarto dia eu pesei 82 quilos cara sem querer fazer dieta eu perdi peso por conta da da dificuldade com alimentação entendi aí peguei lutei não fui bem né voltei para o Brasil e tinha a dívida do do cartão e eu mandava para a confederação né o aviso ó é tal dia aí nesse meio de campo aí os meus pais trabalhavam numa fábrica de sorvete meu pai um profissional assim admirável né ele ficou 40 anos dentro dessa empresa e ele conseguia um patrocínio para mim dentro da empresa mas não era grana era sorvete aí o cara me dava um frizz um frizz de sorvete eu ia para o campeonato aí meu pai me ajudava meus amigos me ajudavam vendia o sorvete né vendia o sorvete juntava o dinheiro pagava a parcela cara vou te falar uma coisa assim que é uma visão minha né do esporte porque tem marca envolvido é converso com bastante atletas muita atleta chega assim que é uma pergunta que eu vou fazer para você também é incrível você ir vender sorvete na maior humildade cara você vê que assim é um pouco parecido a galera que chega no topo de todos os esportes e muita gente fica se achando às vezes o cara não de repente não ganhou nenhuma competição tão importante e acha que merece ganhar alguma coisa e eu queria ver é isso que eu ia te perguntar o que 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 você tem a dizer sobre o ego onde ele atrapalha onde ele ajuda de repente se não ajuda nunca cara falando por mim né que tive experiências assim de passar olha tinha competição igual eu te falei que antes de eu entrar na seleção brasileira às vezes as competições eram em Minas Gerais e eu não tinha dinheiro e só eu e um amigo um dia eu peguei uma sacola de medalhas que não eram medalhas expressivas e fui numa agência de viagem do ônibus né e falei pro rapaz olha é uma seletiva muito importante não sabia nem falar com as pessoas direito garoto dezenove anos e aí eu falava pra ele assim olha eu tô indo pra essa competição e preciso de uma ajuda de quatro passagens ida e volta uma pra cada né que era eu e mais um companheiro que chama Diogo Lambert esse cara que me ajudou muito como atleta e como técnico né nas competições aí o dia o diretor da empresa de ônibus Real Express faz Goiânia Belo Horizonte a gente foi lá no escritório dele ele recebeu e falou assim ó não tem muita coisa pra dar pra vocês não vou dar uma cortesia e aí deu uma passagem e as três a gente rachou você entendeu a gente dividiu aquela que tinha e rachou as outras três então era sempre a viagem assim pra você entender o meu registro de na WTF né do Cukion pra poder competir nível internacional era 100 dólares e eu tinha uma bicicleta que eu ia dar de casa pro treino eu vendia a bicicleta terei mais um tanto pra me fazer o registro cara eu ia a pé pra academia depois eu voltava de carona alguma coisa eu tinha que fazer pra pra me poder treinar e eu não faltava um dia de treino e você pega uma galera que qualquer dificuldade parecida para de treinar né cara engraçado isso cara eu costumo dizer que todo mundo tem seu frio né só que você tem o frio conforme o seu cobertor então tem gente que tem talento tem tem biotipo tem condição mas não quer pagar o preço então não adianta você pôr seu sonho de campeão olímpico em quem quer ser campeão estadual ou quem quer só estar na academia treinando e tem muita gente que tá assim e não despertou ainda ou tem gente que quer ser campeão olímpico mas ainda não não entendeu que tem que pagar um preço caro né e é muito caro pra você ver que eu paguei um preço caro e eu me considero um atleta olímpico mesmo sem ter ido numa olimpíada ah com certeza da equipe olímpica e as vezes eu olhava na olimpíada lá os meus adversários sendo medalha e cara que eu tinha passado o carro na competição ou outra entende eu falei cara eu tenho esse perfil e eu parei sem ter a frustração de ah não fui na olimpíada porque eu tinha o meu foco sempre foi olímpico e tudo que eu passei eu via como degrau como trampolim e e tudo me ensinava entende então eu conquistei tudo isso com um objetivo muito maior do que os que eu conquistei mas se eu não tivesse esse objetivo se eu tivesse contentado somente em ser campeão nacional talvez eu não seria nem campeão estadual entende então é você tem que pôr seu objetivo e ir pra cima dele buscar e esse objetivo sempre tem que ser maior do que você acha possível legal você falar isso né porque o Márcio ele falou que ele ele ah eu quero esse objetivo ele falou que ele anotava no papelzinho pregava na parede e eu quero esse objetivo o que eu tenho que fazer o que eu tenho que abdicar ou sofrer pra chegar nesse objetivo que é isso que você está falando eu fiz isso cara olha só eu anotei no papel no final do ano assim naquelas festas de passagem não foi nem numa festa foi num dia depois eu falei assim esse ano eu vou ser campeão mundial universitário e eu vou ser campeão pan-americano aí a pessoa cheguei no campeonato mundial universitário fui vice-campeão mundial aí eu fiquei cara mas assim eu fui vice-campeão mundial com perfil de campeão porque eu quase apaguei o coreano na final tanto é que a minha luta foi muito questionada eu não ponho culpa em arbitragem então eu vou ficar justificando isso mas quando eu cheguei na Coreia pra treinar eu fui treinar na universidade que era esse adversário e o treinador dele a hora que ele me viu ele falou do campeonato mundial do campeonato que eu tinha sido vice-campeão tinha perdido quatro atletas de lá então eu já cheguei na universidade com respeito por causa do que eu tinha feito no campeonato e nesse mesmo ano eu fui campeão pan-americano foi o meu primeiro título que ano foi? em 2004 uma equipe cara que eu entrei nessa equipe fui campeão brasileiro nesse ano e classificado né e a equipe foi olha só o masculino pra Reginaldo até 54 Reginaldo Santos foi o Thiago Thiago lá de Minas Gerais eu não lembro o sobrenome 62 quilos Márcio Venceslau aí agora vem 67 Márcio Eugênio 72 Carlos Costa cara eu falei assim eu tô fazendo parte da equipe com esses caras meu irmão 2004 eu fiquei assim em 2004 aí 78 Carlos Isidoro em 84 eu e pesado o Alisson Pélez de Minas foi uma equipe assim o masculino né que eram pessoas que eu admirava muito eu convivei com esses caras no mesmo hotel dividi quarto foi fantástico pra mim era uma influência era uma influência muito boa porque o o Carlinhos e o Márcio Eugênio eu tinha visto eles lutar na Rede Globo lá no Esporte Espetacular na praia aquele clássico cara naquele sol eu tive o privilégio de ver esses caras lutarem agora eu tô dividindo seleção com eles sabe então e aí eu ganhei meu primeiro título foi na República Dominicana nesse campeonato entende então foi assim e eu sou um atleta da América sabe o meu perfil só pra você ver eu tenho cinco competições na América Pan-Americanas e ganhei cinco medalhas aí antes de eu ser seleção eu ficava eu andava sempre com o Lúcio o Lúcio Aurélio peso pesado eu ficava ouvindo as histórias dele ali de camarote eu sempre fazia de tudo pra hospedar no mesmo hotel e tudo e aí um dia ele me contou assim Léo eu tenho quatro Pan-Americanos e quatro medalhas eu falei caramba quatro medalhas em Pan-Americano o que que é isso e quatro pratas eu perdi as quatro pro mesmo cara eu falei porra Lúcio era o cubano o Nelson que era outra referência aí eu falei cara será que um dia eu vou chegar perto desse cara e aí cara eu fui em cinco Pan-Americanos e ganhei cinco medalhas dois ouros uma prata e três bronze já conto com o Carlos Costa e dois bronze e dois bronze já conto com o Carlos Costa no whatsapp na live do Márcio ele já me mandou no privado aqui quando falaram seu nome e o Léo primeiro bicampeão Pan-Americano é isso é isso mesmo eu fui o primeiro do campeonato Pan-Americano o Fábio Goulart tem uns jogos em 91 e tem um campeonato e eu fui o primeiro a ser bicampeão do campeonato Pan-Americano é muita coisa porque é poucos brasileiros até nesse momento teve esses títulos o Marcel o Carlos Costa o Fábio Goulart aí em 2004 eu ganhei o Isidoro também ganhou e aí em 2006 eu repeti ganhei o campeonato Pan-Americano e fui eleito o melhor atleta cara ainda legal uma característica totalmente diferente do tradicional foi aquele campeonato que eu falei que eu eu não levei nenhum ponto e afinal eu fiz com um americano que tinha nocauteado um venezuelano que pisa e gira cara no rosto então todo mundo ficou assim nossa agora é o mesmo mesmo dos jogos Pan-Americanos americano não não é o mesmo da Olimpíada que lutou com o Maicon ele está ainda até hoje competindo é o mesmo é o mesmo eu lutei com ele a final do Pan-Americano em 2006 legal Macarão deixa eu só te cortar rapidinho aqui porque a live ela tem um prazo que aí ela fecha sozinha eu já vou deixar avisado a galera que está assistindo acabou se o Macarão não tiver outro compromisso a gente começa de novo estou à disposição e reservei o horário para isso estamos juntos para compartilhar é porque com o Márcio foi assim ele avisou em cima eu tive que parar correndo e avisar já vou avisar agora todo mundo que está aqui ainda tem algumas perguntas estamos acabando essas e eu vou fazer as do Instagram que aí a gente já fecha mais rápido no próximo bloco beleza? beleza cara beleza e aí deixa eu ver quanto tempo que a gente tem eu acho que sete minutos agora não tenho certeza e aí vamos fechar aqui vou fazer uma pergunta depois vou pular uma e vou te perguntar aqui você tinha alguma técnica que é uma coisa que eu perguntei para o Márcio vamos ver aí o que você tem porque eu acho que isso ajuda quem estiver assistindo para tudo para ir para a academia para não ficar ansioso em frente a dificuldades você tinha alguma técnica de se motivar para treinar ou para competições que você quer revelar para a gente que se não quiser não tem problema porque assim eu já saquei um pouco que você a dificuldade está vindo você enfia porrada perdeu a bicicleta vai correndo é eu sempre fui desse jeito não sou um cara espalhafatoso de ficar falando o que eu faço mas eu sou de fazer atitude então eu sempre pensei muito no que eu queria e se eu estava disposto a seguir então problemas para mim eles foram feitos para ser resolvidos e não lamentados não é uma frase feita é uma frase que eu tenho e que eu posso até ficar triste com um determinado problema mas eu sempre vou buscar uma solução para ele e não ficar compartilhando as lamentações para vocês que estão assistindo o CI poucas vezes eu fui campeão sem estar machucado aí eu fico falando assim se eu machucado eu ganho um monte de coisa imagina se eu tivesse 100% eu ia ganhar as galáxias eu não sei contigo quando eu quando eu lutava machucado eu lutava muito bem e quando eu estava zerado eu ia lá e perdia aí é que está cara eu vi no em 2000 você fica aprendendo com outras outras escolas né e tinha um iraniano que lutava nos 58 quilos no campeonato universitário de 2006 chama Kododá e ele era muito amigo do Brasil assim gostava muito do macho do Marcel e ele era medalhista em mundial e tal e a gente sempre ficava junto e esse campeonato ele machucou cara ele deu um estiramento na perna e ele ganhou o mundial com uma perna só só caralho e assim é e aí aquilo ali serviu de lição né também é me fez treinar mais coisas específicas e me concentrar mais no que eu sei fazer de melhor pô mas aí você é destra você vai machucar a perna direita como é que você faz você vai ter que reinventar pô aí outro esporte me influenciou né eu vi o Senna correr com duas marchas só você tem que jogar o que você tem você ficar lamentando você vai chegar só dando explicação e você não vai chegar mostrando medalha e você chegar dando explicação todo mundo tem desculpa por isso que são poucos que conseguem chegar lá porque o cara não pode falar e é o detalhe né é o detalhe o adversário ele não tem culpa de eu estar machucado e ele não tá nem aí ele é melhor pra ele cara no jogo espanamericano eu fazia infiltração dentro da legalidade viu médico que fazia preenchi o formulário no doping tudo dentro da legalidade mas eu fazia escondido dos adversários lógico porque eu não queria fortalecer os adversários a cabeça do cara e aí quando eu até faço a semifinal com o americano não é o chute dele que vem no meu peito né é o o meu peito que vai no pé dele porque eu fiz tanta infiltração antes pra mim não sentir dor que o meu joelho tava muito fraco e quando eu acabo a luta ele levanta a minha mão e aponta pro meu joelho mas eu pensei ué mas como ele sabia que eu tava machucado né assim porque eu tentei eu fiz todo o procedimento numa sala exclusiva lá não tinha ninguém assistindo mas é é isso que eu penso porque se eu souber que o meu adversário tá com uma deficiência eu vou ali cara e eu vejo que o adversário vai fazer isso comigo também então eu nunca posso me mostrar fraco a não ser que eu mostre minha fraqueza como estratégia pra mostrar que ali que é minha fortaleza entende ficou meio assim sem entender né mas assim é uma isca né como se fosse uma isca é justo você joga uma isca pro cara aí sim mas eu mostrar fraqueza estando fraco nunca aconteceu e olha igual eu falei poucas as vezes eu estive sem lesão em uma competição a falta de grana atrapalha muito mas a lesão ela atrapalha mais sabe a falta de grana nunca me deixou de competir nunca deixou de chegar onde eu queria mas a lesão ela atrapalhou vou dar uma pausa aqui porque a gente tá quase ó faltou 30 segundos então deixa eu avisar a galera que tá online aí a gente vai fechar a live vai acabar essa live já vou entrar de novo o Léo vai conectar de novo e a gente vai continuar beleza fechado Léo beleza tô aguardando aí beleza tá só encerrar aqui já vamos começar voltamos segunda parte cara vamos bater o recorde do Márcio tem que fazer uma geral junto a gente vai bolar tô cheio de ideias vamos ver o que vai dar então Léo a gente tava aqui primeiro agradecer todo mundo que voltou a galera voltou em peso o Léo obrigado mais uma vez essa live segunda parte vai ficar 24 horas também e eu vou tentar salvar e editar pro YouTube não sei se vou conseguir não é promessa então a gente vai continuar aqui o Léo onde qual que era a pergunta ah era sua técnica você se motivava naturalmente com a dificuldade né esse é um bom resumo não sim na verdade eu sempre tive o objetivo né eu coloquei a medalha olímpica e não foi nenhuma influência do taekwondo foi uma influência que eu comecei a acompanhar a entender de olimpíndia em 96 e eu sempre admirei muito a atleta olímpica e aquilo me motivava né e quando eu comecei a entender que tinha condição o preço foi ficando mais caro né e eu fui me dedicando muito mais fala só um pouquinho mais alto Léo pra gente eu acho que pra mim tá um pouco baixo não sei não sei pra galera tá ótimo melhorou? ótimo tá ótimo e aí é isso cara é assim você tem que traçar um objetivo maior do que você pensa você entende? ah você é vendedor eu quero vender um milhão mas se você vender 500 te atende então é é isso eu quero ir na olimpíada mas eu vou ser campeão mundial antes eu vou ser campeão pan-americano antes eu vou ser campeão dos jogos pan-americanos e porque tudo isso vai servir de trampolim pra você chegar no seu objetivo principal e aí o esporte ele se assemelha com a vida profissional então existe o o micro o meso o macro ciclo o atleta você se programa pra fazer uma adaptação pra fazer um treino de força isso você só vai ganhando e dentro daquela daquele período de competição né ah eu tenho um pan-americano esse ano então você se adapta pra aquela competição pra você chegar no campeonato muito bem e e assim que é a sua motivação eu tenho que treinar todos os dias isso e isso e isso eu tenho que fazer aquilo e aquilo eu tenho que me alimentar dessa forma pra me chegar na competição bem e trazer resultado só que essa castilha meu irmão todo mundo faz todo atleta profissional ele faz você não vai ser lá em cima né lá em cima você nivela sempre por cima por cima isso é em todos os departamentos se o cara quer se tornar médico se o cara quer se tornar advogado se ele quer passar num concurso público ele vai ter que nivelar por cima se o cara quer emagrecer manter uma dieta melhorar o corpo é desse jeito cara você falou tudo você põe o seu objetivo você tem que pagar o preço pra ele se você chegar no seu objetivo é que você pagou o preço certo e sempre foi eu ficava vendo cara que eu ia treinar em São Paulo e eu via que o Carlos Costa saia de Campinas pra treinar pela manhã em São Paulo e voltava pra dar aula em Campinas então você olhava assim eu tô reclamando do que todo mundo tem o seu cobertor todo mundo paga o seu preço e isso ele ia todos os dias era o primeiro a chegar a última a sair era o capitão então você tem influências que pagam preços caros e aí você vai assim eu não posso ser mais um aqui eu tenho que fazer o meu melhor o tempo inteiro e com quem eu convivi eu aprendi isso dentro o taekwondo é um esporte que ele forja guerreiros entende o cara quando ele treina taekwondo ele ta sendo fojado pra ser um guerreiro e se ele entender isso ele vai usar isso aonde ele pisar primeiro porque tem disciplina porque tem hierarquia e depois porque é luta então o pé ta comendo na sua cara o tempo inteiro e se você não souber defender você vai tomar não é uma quedinha que o cara hoje foi difícil na vida meu chefe brigou comigo o cara já ta meio forjado assim cara isso é normal já levei quedas piores to na guerra é é tiro porrada e bomba literalmente desse jeito o tempo inteiro e eu costumo dizer que treino bom é treino ruim o tempo inteiro é tempestade isso pode evoluir eu lembro que a gente foi treinar na Coreia duas vezes e uma vez a gente treinou na high school que é a base e era aquele treino de resistência de velocidade que era era treino de duas horas e meia treino muito cansativo né e isso em 2006 aí a gente ficava muito exausto e passava por dificuldade de alimentação também e todas essas coisas mas a gente tava sendo forjado ali em uma outra em uma outra viagem na Coreia a gente só treinou com as equipes profissionais e aí o engraçado cara é que a gente tinha um treinador que era o mestre Pan que era assim você muita gente achava que o cara era louco né mas aí quem faz o treinamento é quem treina não é só quem dá o treino e aí você tinha que usar absorver o que melhor ele tinha às vezes ele passava tanta repetição porque na Coreia é assim eles treinam muita 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 repetição e ficava tempos e tempos ali fazendo a mesma repetição e tinha gente que fazia por fazer tinha outros que fazia com variação no meu caso ele mandava fazer perna da frente então naquele treino ali que você era o rei né inclusive dando um aí para você entende eu fazia várias variações e ele mandava só chutar com a perna da frente mas eu fazia escorrega eu fazia saltando eu fazia encurtava e batia eu fazia defesa depois do golpe entende para mim sempre estar chutando eu sempre pedia para o cara que estava segurando a raquete fizer como se estivesse lutando comigo e a gente tem esse hábito a equipe tinha isso e aí a gente chegou na Coreia para treinar e onde a gente chegava a gente via os coreanos com o ódio mortal da gente e não entendia o porquê sabe o que ele fazia ele ligava para o chefe da equipe e falava assim o mestre Pan ele era muito influente lá a gente treinou na Samsung com os profissionais lá estavam os medalhistas olímpicos campeões mundiais a gente treinou na maior universidade que manda atletas olímpicos coreanos a gente treinou e no quartel dentro das forças armadas e aí ele chegava e falava para o chefe de equipe assim eu estou levando meus atletas brasileiros e eles vão quebrar todo mundo prepara ambulância prepara médico que eles vão eles são muito bons eles vão bater em todo mundo cara a gente chegava para treinar os caras caíam para dentro queriam matar a gente ele já fazia isso para mexer com o psicológico dos caras para vir com alto nível e a gente assim ele não falava para nós que ele fez isso não não porque porque a gente chegava lá lá era assim cara se você era todo dia um lugar diferente se você não tivesse você era obrigado a estar em dias a estar bem no dia porque o coreano é igual você ir num campo de vagem aqui no Brasil se você chega lá tem 10 15 cara bom é e lá é do mesmo jeito aí você chegava lá os caras caíam para dentro aí rapaz eu falei assim agora é a hora que eu vou evoluir eu não vou fingir lesão eu não vou dar migué eu vou fazer esse treino para para a minha evolução e os coreanos cara eles caíam para dentro e eu tinha que responder a altura e não era só eu eu não conseguia às vezes ver o meu parceiro do lado mas estava todo mundo na mesma situação só ouviu o barro cara e na época assim ó aí eu comecei a treinar mais ainda a minha defesa porque o coreano tem um ataque fantástico principalmente perna da frente a variação de volume e podia bloquear igual o Steven Lopes fazia na época e eu tinha a inspiração a inspiração também no estilo que ele lutava que fazia levava pouco ponto jogava mais do que lutava e cara eu bloqueei quase todos os coreanos e tinha hora que eu tirei os quatro coreanos do treino por causa de bloqueio com a canela mas era permitido e o coreano falava assim ó não pode você não pode fazer estava jogando na regra eu não posso tomar porrada eu não posso apanhar eu não posso sair daqui com medo eu tenho que sair daqui forjado e aí a gente foi treinar uma vez com a equipe da Samsung e o capitão era peso pesado campeão de copa do mundo e tal e aí começou o treino e o cara engrossou veio que veio eu falei o que? eu tenho isso em vídeo eu vou conseguir consegue pra gente postar que treino dentro e aí levantou a galera porque criou tipo uma rivalidade dentro do treino ali não só eu com todos os atletas e esse treino fez a gente evoluir demais porque a gente sabia que treino bom era treino ruim o tempo todo treino bom era treino ruim o tempo todo isso é uma dificuldade que a galera tem muito eu gosto de falar também com a galera que não é atleta porque assim eu dou aula na educação física há 16 anos eu dou personal há muitos anos e a maior dificuldade da galera é entender que ele não te paga pra você ser bonzinho cara você tá te pagando pra você levar tempo ruim pro cara e a galera não entende isso eu queria que você falasse alguma coisa nesse sentido pra conectar não só a pessoa que treina pra competição mas de repente um empreendedor um que é o seu caso você é empresário e uma pessoa que ah eu quero mudar meu estilo de vida eu quero emagrecer melhorar a alimentação porque cara é uma barreira muito difícil de quebrar e eu acho que essa live se tiver alguém aí pode servir pra isso cara aí o que acontece é você tem que fugir do desconforto do conforto você tem que procurar o desconforto porque é ele que te causa evolução em todos os segmentos se você estudar o que você já sabe você pode ficar melhor nisso e ponto você não vai aprender coisas novas se você treinar o que você já sabe seja ali na musculação vou fazer aquela receita de bolo de 3 de 10 3 de 8 3 de 15 dentro do peso que eu consigo você vai estagnar a gente olha por outras modalidades o atletismo por exemplo os caras buscam milésimos de segundos pra evolução sabe que esse detalhezinho é que faz a diferença e não é só no esporte é em todos os departamentos essa passagem que a gente teve pela Coreia mostrava isso que ali era o tempo todo ruim e você tinha que fazer o que suportar não dava pra correr dava pra dar migué fingir mas aí o que acontece pagando esse preço refletiu nos jogos pan-americanos sim você você não sabe o que que vai acontecer mas você tá trabalhando e plantando pra colher o melhor chegou no pan-americano cara a equipe afiadíssima tanto é que os resultados mostraram isso né o Márcio primeiro dia foi prata com condição de ouro ali foi detalhe mínimo que uma luta de dois caras de alto rendimento o Mercedes medalhista olímpico um cara fantástico né um lutador de extrema qualidade não tem o que reclamar aquela luta dele foi histórica né cara uma luta histórica um clássico mundial que a América tem o privilégio de ter né e o Diogo logo em seguida né veio com o primeiro ouro do Brasil e aí o Isidoro caiu com o cubano não foi bem e eu fiquei e na minha primeira luta eu peguei um atleta da Venezuela que já tinha ganhado de vários brasileiros que é e aí eu falei eu tô bem hoje é meu dia e aí o que aconteceu é eu tinha uma especialidade que era ou puxava a perna e batia ou saia e batia ou antecipava a luta começou muito tensa ele entrou com a perna da frente eu saí e bati nas costas dele a hora que eu bati eu fiz o ponto e já recuperei fugindo do contra-ataque do contra-contra-ataque né dele e a hora que eu pisei no tatame o meu joelho prendeu e girou todo o meu corpo em cima do joelho e aí eu só senti o estalo e eu falei pro fisioterapeuta na hora do comitê lá que o meu joelho tinha saído do lugar e que eu tinha com a dor insuportável ele falou você consegue lutar vou tentar e aí deu tempo médico e tudo voltei pra luta acabou o primeiro round tava ganhando de 1 a 0 a defesa boa né tinha aprendido tinha bloqueado os coreanos quem que eu não vou bloquear aí voltei pro segundo round ganhando mas com o joelho solto quem já rompeu o ligamento sabe a dor que é final de contas eu ganhei essa luta fui pro intervalo os bastidores eram assim a gente tinha um ginásio de área de aquecimento né e o médico do comitê olímpico fez o um teste de gaveta e viu que tinha rompido o ligamento mas ele não conseguia precisar qual que era o ligamento e aí começou a equipe da comissão né técnica deu uma desestabilizada não ele rompeu não dá mais pra continuar e não sei o que vamos parar aí eu chamei eu falei não eu não quero parar eu quero lutar aí o médico do comitê olímpico falou assim mas você não tem condição de lutar eu falei você consegue tirar a dor doutor eu não vou contar minha história não que ela é longa mas foi muito sacrifício pra me chegar aqui e entregar essa vitória assim essa essa luta de com facilidade eu quero perder lutando eu não quero perder aqui e aí ele falou ah você quer lutar quero assino qualquer documento que for necessário eu quero lutar e aí então beleza fez uma infiltração de anestésico e primeiro ele tirou o edema que o ex-joelho estava muito inchado uma seringa foi lá foi profundo lá e tirou o edema aí infiltrou o anestésico e veio com a bandagem cara que praticamente engessou a minha perna e eu entrei pra fazer a segunda luta e aí foi a mesma coisa o combate sacrifício e aí eu consegui mentir um pouquinho melhor que eu não estava machucado e ganhei a luta com bloqueios sem joelho né e era o melhor joelho cara e era o melhor joelho e aí fui pra o esporte tem muito isso né cara e aí fui pra semifinal mais uma infiltração porque ela tinha um prazo de duração enquanto quando você faz ela você perde força e eu já fui pra semifinal desgastado mas eu tinha que lutar eu não admitia perder sem ser lutando e aí aconteceu cara eu fui bronze bronze que valeu ouro né cara eu tenho muito orgulho da minha história porque quando eu entrei pro exército eu eu fiz um juramento lá que eu defenderia a minha pátria com sacrifício da minha própria vida cara mas eu fiz aquele aquele juramento sabendo que eu já tinha feito esse juramento antes de coração né a pessoa olha assim fala assim cara o defender o Brasil ali tá bom vou embora pra casa mas não é você defende o Brasil dentro do esporte você representa seu país e você mostra quem você é você mostra o povo que é e e esse espírito patriota eu eu tenho muito comigo entendeu de as vezes eu ponderava alguém da seleção brasileira que tava ali com a camisa de outro país eu nunca troquei uma camisa da seleção brasileira de taekwondo com outro país eu aceito eu levava outra camisa entende de futebol olha que legal eu olhava assim e tinha aquilo de referência a gente é Brasil meu irmão e a equipe era assim a equipe chegava onde a gente pisava que é Brasil e a gente começou a ser visto a respeitado por todos por isso a gente treinava a gente tinha característica começou a ter a nossa escola né então a gente não era só um ou dois atletas que eram a delegação inteira e e isso só foi amadurecendo cara e então quando eu operei eu ainda queria voltar pra pra tentar a vaga pros jogos olímpicos mas não não deu e aí vida que segue vamos pra outra batalha traçar outro caminho aí e buscar resultados né legal muito bom Léo vamos pular aqui pro Instagram pra pergunta que assim você já respondeu muita coisa das perguntas que eu anotei e que tem relação aqui com as perguntas do Instagram né vou fazer uma pergunta que eu vejo que muito atleta não se prepara pra um dia deixar de ser atleta né e aí sou atleta de taekwondo campeão só sei fazer isso e agora acabou e você é um exemplo de que você virou empresário né constituiu aí um patrimônio e você não parou ali tipo ah e agora o que eu vou fazer então essa é uma pergunta inclusive do Henrique Precioso ele perguntou aqui ó gostaria de saber do Léo como realizar a transição de carreira foi algo planejado ou aconteceu por fatores externos conta pra gente aí Léo que é uma pergunta que acho que atinge muita gente ou quem não sabe que um dia que vai parar ó você tá assistindo vai parar o dia primeiro o Henrique aí é uma referência né referência total referência em todos aspectos a postura né a disciplina ele influencia ele influencia pessoas de forma muito positiva né total e eu fico muito feliz quando ele fala que eu fui uma influência positiva pra ele né então isso me deixa muito satisfeito porque eu vejo que ele faz isso de forma muito natural né com essa ele cuidou bem desse grupo que chegou aí e de uma influência fantástica é o cara fenomenal né sem palavras o cara tem um coração grande honesto imagem boa Henrique é fera chegou com muito trabalho e essa pergunta dele aí cara talvez ele tenha esteja próximo ou planejando porque é um cara que sempre planeja as coisas e comigo não foi diferente eu queria ser atleta pra sempre cara mas infelizmente não dá você adquire responsabilidades e você tem que cumpri-las né fora do esporte também o meu desejo é de voltar pro esporte na parte de gestão né você voltar pro esporte é assim como o meu tempo de atleta passou você tem que ter essa consciência e eu tenho e aí como foi sua transição eu posso eu posso continuar aí no meio mas o meu tempo de atleta passou eu tava no exército e surgiu a oportunidade junto com o meu irmão que é meu sócio da gente abrir uma loja de imóveis e eu pensei cara o que que eu faço né eu já tô meio caminho andado no curso de educação física mas eu preciso de ser bem sucedido financeiramente né cara eu já gastei muito dinheiro então tá na hora de ganhar tá pagando os picolé até hoje aí cara surgiu essa oportunidade foi tudo muito bem planejado eu vou continuar minha vida de atleta e vou ter condição porque talvez se você arrume um emprego você não consegue conciliar com o esporte mas como dono e tendo um sócio de confiança você faz isso né ah então você começou você era atleta ainda era atleta tava ah legal já fiz esse planejamento antes né cara tem jeito aprender e continuar competindo e o negócio foi crescendo a gente foi construindo patrimônio aí dentro do do segmento e quando eu saí do esporte porque eu não sei cheguei a ganhar muito dinheiro com o taekwondo né eu tive estabilidade pra me viver o momento enquanto competia e tal principalmente quando eu entrei pro exército ali me deu é o exército prolongou minha carreira por mais oito anos e eu acho que todo mundo da minha geração também entrou na marinha no exército aconteceu isso e e quando eu saí do exército eu já tinha condição de viver do meu trabalho entende e e aí eu não procurei apesar de eu achar que eu levo o jeito pra ser treinador por ter uma visão eu fui técnico da seleção brasileira militar né até em 2012 e 12 e a equipe feminina foi a gente foi vice-campeão mundial e assim eu tive muita afinidade com com o meio ali né as meninas adoraram o trabalho que foi feito né até surgiu uma lembrança esses dias e a a Rafaela e a Lohane elas comentaram bom excelente técnico e tal isso deixa você muito satisfeito porque você vê pessoas te elogiar dessa forma né mas aí voltando pra minha profissão o que eu quero é desenvolver o esporte cara mas eu preciso de ter condição pra isso e o esporte ele não tá dentro dos teus planos voltar pro esporte eu não saí do esporte né eu só até porque hoje o espaço ele é muito difícil é muito concorrido e eu não tenho pretensões de ficar só no taekwondo cara eu quero fazer com que o esporte gere resultados em todos os aspectos entende e seja ele medalhas de alto rendimento seja ele bem estar seja ele saúde porque são coisas diferentes o esporte ele vai desde o desenvolvimento de uma criança ou de alguém com deficiência até aquele desenvolvimento com o idoso né que você ensinar atividades cotidianas através do esporte e eu penso muito em manter a mobilidade né justo e claro que o alto rendimento é uma paixão sim ajudar atletas é uma paixão ver resultados isso é fantástico então eu penso ainda trabalhar mais no modo da gestão até porque eu vejo que hoje é um pouco fechado né não tem muito espaço para trabalhar para desenvolver um trabalho ali dentro do taekwondo porque até dentro da seleção cara é gastou muito dinheiro comigo apesar de eu não ter visto isso mas eu viajei muito e era com dinheiro público e aí quando eu parei é uma sacanagem com o Brasil não aproveitar todo esse conhecimento que eu adquiri ficar só preparado aquele fruto do investimento e colocar dentro do processo eu tenho que compartilhar com falta de gestão né falta de gestão é isso aí compartilhar com quem está chegando não é a técnica que eu usei é a forma que eu cheguei com que os meus camaradas chegaram essas experiências faz com que quem está chegando agora erre menos entende até só que o o espaço ele é difícil de ser conquistado e as pessoas é difícil ter essa visão porque você olha assim cara o cara viajou em 23 competições internacionais ele tem muita bagagem para passar e aí eu te falo o mesmo bandal que dá em Goiânia dá na Coreia dá na Itália dá no Irã a forma que você vai aplicar ele é diferente mas é o mesmo e você não precisa de sair daqui para entender isso entende e só que assim essa experiência porque a minha geração é a geração que ficou mais de 10 anos aí a maioria dentro de uma seleção e o Henrique é uma prova disso que quando ele entrou eu acho que ele entrou em 2009 2010 foi 2009 2010 é alguma coisa assim jogo sul-americano que foi uma equipe fantástica também que ele até ganhou do campeão olímpico argentino o Cris Manique lá e legal cara foi um show né o Henrique você fala o Henrique ele ganhou do cara pera aí também ele ganhou duas vezes do Thiago Magalhães cara esse cara é bom também então ele pegou cara muita coisa daquela geração né que começou ali em 2001 e foi até 2012 por aí ele pegou e conseguiu transmitir para essa equipe de agora né para essa nova equipe mas a minha geração ela ficou um pouco afastada porque eu vou te contar uma coisa o sucesso ele influencia sucesso eu tive com certeza o Wallace Aires o Lúcio Aurélio o Vanderval Verde são caras que eu aprendi como peso pesado entende e você aprende às vezes cara até a forma que o cara arruma a mala dele para ir para a competição o ritual né o detalhe porque quando você chega no no topo você é igual a todo mundo você é o melhor do seu país mas você é igual todos os outros que são melhores de cada país é o detalhe que vai fazer você ser melhor naquele momento entende e às vezes o cara chega ali cara como que é ó é assim às vezes você não o cara não te fala mas você observa e isso depois que a minha geração até porque a minha geração era a geração que ela batia de frente com o que estava errado né os caras que questionavam tudo tanto é que é o esse projeto Petrobras né que ficou um período aí ele acabou por causa de falcatruas também ele foi feito na minha na minha geração ali né e o Mauro Hideck que era o coordenador de equipe por sinal muito competente só pra você ver ele fazia assim ó chegava no a gente ia viajar pra Tailândia ele mandava tudo da Tailândia tipo tipo de comida clima o que você tem que levar vacina que você tem que tomar pra você já ir pronto preparado e esse cara ele fez todo o o o o projeto ali baseado na na necessidade do atleta e a gente sempre bateu de frente com com o que estava errado tanto é que o o antigo diretor financeiro da confederação ele corria de reuniões com a gente porque questionava ele falava porque não vinha porque que estava atrasado é e e aí quando entrou a a geração a a gestão que que foi um câncer no no Brasil que quase devastou ele o o taekwondo brasileiro a gente foi afastado da convivência né mas aí cara é eu vejo que assim sem entrar nesse mérito político o Brasil ele deu muita sorte porque tinha equipes particulares que estavam fazendo um trabalho de base bem feito entende e hoje a gente vê esse resultado mas se você for olhar não teve um investimento a nível Brasil naquela base o cara apareceu o investimento continuado você fala né investimento continuado teve teve foi perseguição inclusive porque os caras de São Caetano o tio brother eles foram perseguidos e esses caras eles tinham que ser aplaudidos o tempo inteiro na gestão passada eles prepararam o Maicon dentro de uma bolha ninguém blindaram o Maicon né tanto é que ele chegou na não sei se você lembra da seletiva aberta que teve que foi na Paraíba no peso pesado teve 50 inscritos eu era um só isso eu cheguei na final aí você se inscreveu caiu pra 10 não não olha só eram 50 lutas eram 50 atletas eu cheguei na final fazendo cinco lutas quatro lutas com São Caetano porque eles armaram armaram não eles fizeram uma estratégia pra diminuir o máximo de dificuldade com o Maicon então se eu chegar na seletiva fechada ali com vários atletas da minha equipe vai ser melhor e eles prepararam o Maicon não pra ganhar seletiva pra ganhar a Olimpíada e é essa visão que o Brasil tinha que ter o que está tendo hoje é importante lembrar que hoje está tendo essa visão não é preparar o cara pra ganhar seletiva é preparar o cara pra ganhar a Olimpíada o Mundial e aí o resultado ele vem naturalmente e você vê São Caetano é cheio eu estou citando eles porque é uma equipe referência eles são referência tem até uns amigos que falam ah você fica puxando o saco dos caras não é elogiar um bom trabalho o cara faz um bom trabalho excelente resultado isso contra resultado bom não tem o que você falar e aí você olha que eles aproveitam a experiência pra influenciar a nova geração com certeza isso é a educação continuada isso educação continuada e é isso que tem que fazer em todos os lugares pro negócio pra você sempre ter reposição o vôlei brasileiro ele tem reposição o judô brasileiro tem reposição o taekwondo ele tem que ter essa reposição e a gente nós somos um país continental temos que separar por regiões trabalhar por regiões pra você não privilegiar poucos e deixar outros afastados entende entendi legal essa visão tá no norte tá no nordeste ou tá no centro-oeste ele fica mais afastado né que as vezes você perde um Pelé né se você pegar o próprio exemplo do Netinho é da Paraíba num lugar bem afastado que a probabilidade de ter um cara fenomenal igual o Netinho da Paraíba no topo do mundo se for fazer uma estatística seria pouca e ele tá arregaçando justamente cara justamente e aí a gente tem que deixar ele como referência pras próximas gerações trabalhar com ele pra influenciar de forma positiva seja na característica de luta seja na na influência positiva do comportamento né do sonho que o cara saiu do nada o cara que vendeu a bicicleta pra fazer um registro chegou a ser um campeão mundial do menino que ele as vezes começou num projeto social entende igual o caso do Venilton também tem a galera da Bahia o próprio galera do São Caetano antes era galera só de periferia né no início justamente eu sou pioneiro em São Caetano né cara mas na época eu lembro contratos de atletas de fora né isso dava estabilidade pra gente demais e São Caetano era uma sempre foi potência né a cidade que mais manda atleta pro Olimpíada do Brasil e eu dependi lá por seis anos legal e eu tenho muito orgulho do que se tornou porque era um trabalho ali a gente via que a gente era influência positiva eles estão colhendo fruto mas eles pagaram o preço igual você falou cara e eu vou te contar uma coisa em 2009 o Cleiton e o Reginaldo eles foram pro campeonato mundial na Dinamarca eu fui pra lutar e eles foram pra estudar eles filmaram da primeira até a última luta eles não viram aonde estão atua entendi eu sempre estudaram entende eu tive o prazer de aprender e de ensinar também sendo atleta deles sendo o meu técnico e a gente absorvendo dava flexibilidade pra gente conversar e aí sempre foi sucesso então são pessoas que estão onde estão por mérito entende show Léo vamos fazer assim eu tava enquanto você tava falando eu tava dando uma olhada nas perguntas que eu já li antes e assim tem muita pergunta relacionada ao seu joelho você já contou a história do Panamericano dos jogos mundiais militares também você lutou com o joelho ruim ninguém acreditava que você ia conseguir andar essa foi diferente essa foi diferente mas deixa eu só dar uma resumida aqui que você conta inclusive o Márcio ele comentou aqui você já tinha falado mas você falou dos jogos Panamericanos sobre a transição de carreira também é uma pergunta que se repetiu vamos fazer aqui mais umas duas perguntas e aí você fala dessa história dos jogos e dá uma dica pra galera aí sua a gente tem a gente tem 19 minutos é tempo pra caramba não é o tempo pra contar toda essa história mas é porque assim é senão não dá pra gente concluir tudo e tem realmente muita pergunta muito parecida aqui sobre lesão aí você pode complementar beleza me fala aí o que você acha agora eu perdi a pergunta aqui ó que é do Luiz Matias o que você acha desse colete eletrônico e aí eu vou complementar você acha que somou mudou você acha que o Taekwondo cresceu diminuiu que eles mudaram agora o colete tá um pouco diferente assim eu acho que agora tá mil vezes melhor do que o anterior mas é uma geração diferente né a sua e a do eletrônico se for colocar assim como gerações na verdade cara a gente tem que se adaptar ao novo né pra você evoluir se você falar assim ah esse estilo aí é feio não ganha não serve não é atrativo primeiro eu vou pontuar o que eu penso a minha geração ela é pioneira no colete eletrônico começou em oficial em 2008 eu disputei o primeiro campeonato pan-americano com o colete da Lajuz e o Fábio Goulart era diretor técnico da confederação e ele deu um par de colete pra cada atleta da seleção e isso fez com que a gente tivesse uma boa vivência né só que o colete passou por transformações e aí como passou por transformações os atletas se adaptaram e aí criaram outros estilos pra se adaptar esse novo colete porque o cara pensa em medalha né ele pensa em resultado e aí eu me adaptei muito bem no colete porque a minha defesa cara as vezes o barulho que fazia no colete normal era ponto no colete eletrônico não é porque tem que entrar né justamente a minha eficiência com chute no rosto eu já cheguei a fazer por round fazer quatro chutes e dez pontos entende então pra mim foi muito bom essa transição e eu não chutes que eu não tinha condição de dar quando ou coragem de dar quando era o colete tradicional porque eu não tinha distância certa porque os atletas eram muito rápidos e saia com aquele tiro por exemplo titiaguinho agora furiou o mundo olhou eu nunca consegui dar no colete tradicional e eu nem tentava aí no colete eletrônico o cara vinha sustentando cara eu dava eu consegui nocautear com chute que eu nunca então assim eu me senti realizado com esse sistema novo entendi legal coisas que eu não fazia eu me adaptei e deu certo agora eu não consegui então você acha que hoje você estaria bem se tivesse com essa geração de agora tem uma pergunta do Diego Jansen ele está me mandando um whatsapp aqui pra fazer a pergunta dele oh grande buio esse cara fantástico é na pressão psicológica um grande abraço aí pra ele mas olha só eu não dá pra saber se o Ronaldo Fenômeno jogaria bem nesse futebol ou se o Pelé ficaria com gols né justamente eu me adaptei muito bem cara e eu sempre trabalhei pra ser rápido e forte em questões físicas e hoje o trabalho mudou talvez eu teria dificuldade hoje tem muita técnica que você faz o chute no clinch por trás então essas coisas eu vejo que é um jogo que é é difícil de segurar e tem que se adaptar tem que estar ali pra saber né mas eu não teria problema nenhum em treinar pra me adaptar esse estilo entende é até voltando na questão de ser rápido e forte me perguntaram uma vez se o que que era mais importante fizeram a reunião da comissão técnica numa concentração que a gente teve em Marília o que que é mais importante o seu psicológico a sua técnica o seu físico ou a sua estratégia é difícil né cara porque cada um é um encaixe né é um conjunto é um e eu pensei e respondi no ato que é pra mim tá exercer a minha melhor técnica eu tenho que estar muito bem fisicamente eu estando bem fisicamente e exercendo a minha melhor técnica o meu psicológico vai ser muito melhor e isso vai fazer com que eu trace uma estratégia melhor aí eu fiz essa cara que resposta fenomenal mano só que aí meu irmão eu não tinha pensado nunca nisso você sabe que uma coisa puxa a outra mas que parada você respondeu tapa na cara logo em seguida você tá muito bem fisicamente aí o psicológico vem junto o a técnica também só que você machuca o joelho vai tudo por água como é que você faz cara aconteceu isso no pan não vamos fazer vamos fazer o seguinte já vamos conectar com jogos mundiais militares e eu já tô conectando isso conecta aí que a gente tem 12 minutos e você ainda tem que dar uma dica de no mínimo 15 segundos que vai mudar a vida de alguém cara e quando eu cheguei não existe receita de bolo olha só eu machuquei no jogo na seletiva dos jogos pan-americanos de 2011 né que foi foi no Canadá isso foi no Canadá e eu saí do eu lutei com o joelho machucado de novo na seletiva novidade normal né cara eu dei um tolhão no rosto do do porto riquenco eu quase apaguei ele mas eu saí do da quadra carregado e saí do ginásio carregado pelo Diogo e pelo Henrique e o Márcio carregando a minha mala pra você ver o que que é camaradagem cara e aí eu cheguei e já mandei um e-mail falando que eu tinha machucado porque o foco era nos jogos mundiais militares que ia acontecer em junho em julho e aí não tinha tempo de operar e recuperar cara e quando eu comecei a eu mandei a mensagem pro meu comandante ele pegou e falou assim não vai pra pra Goiânia você chega no Rio e vem pra cá que a gente vai fazer um exame e aí eu fiz o exame e deu que que tinha rompido eles me perguntaram o que que você quer fazer aí eu transmiti a pergunta pra ele o que que dá pra fazer eu quero lutar ele falou assim dá pra fazer um trabalho conservador e aí a gente vê se você tem condição de lutar eu falei então vamos fazer vai em Goiânia fica uma semana lá e volta com as suas coisas você vai ficar até os jogos aqui e eu fiz isso e aí cara o Márcio o Diogo e o Marcel eles iam treinar lá às vezes porque eles estavam preparando pra seletiva olímpica e aí eu fazia cinco treinos diários e nenhum era de taekwondo cheguei fazia muita fisioterapia muito treino físico fortalecimento de musculatura profunda e um dia eles treinando lá eu falei vou fazer sombra com vocês e fui fazer sombra com eles e meu joelho saiu do lugar eu voltei frustrado pra pra fisioterapia e comecei a trabalhar de novo e o meu fisioterapeuta lá o capitão Kaiser falava assim ó é normal isso a gente vai ver vai melhorando aos poucos e aí tinha que tirar o edema fazer o fortalecimento cara eu sou um cara que tem um casamento que eu preciso de terapia o meu fisioterapeuta chama eu é um cara que me pôs pra lutar quando não dava pra lutar entende o cara me ajudou muito que legal fez foi usado por Deus pra pra me pôr pra lutar quando quando eu precisava e aí voltando pra isso às vezes eu saia da fisioterapia e o encontrava o general né que hoje ele é até o ministro da defesa ele era meu comandante legal ele falou assim Leonardo você gosta muito da fisioterapia né eu falei não comandante ninguém gosta que é necessário aí ele saiu e foi embora né passou um tempo a equipe militar tava viajando pelo mundo aí pra treinar e eu só ficava dentro do quartel que é um paraíso lá me atendi em tudo equipe multidisciplinar comida alimentação específica a escola de educação física do exército né e lá é um lugar de primeiro mundo pra esporte então não adianta você ter vontade você tem que ter condição também né e eles me deram isso cheguei foi faltando uma semana pra começar os jogos aí eu 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 me me juntei e aí teve aquela dúvida é ele vai lutar ele pode lutar e o já tinha chamado o Guilherme Félix pra porque ele também tava na equipe né pra uma possível substituição e aí a comissão técnica falou que eu que era os técnicos falaram que eu não tinha condição que não queria que eu lutasse eu entendo perfeitamente porque é muito difícil você pôr um atleta machucado pra lutar ainda mais uma lesão grave né então você tem que entender o outro lado não é só o meu lado mas aí o meu comandante que é era o coronel Pedro Iva ele falou assim ó na época capitão falou ó se era pra operar falasse na época que a gente operava ele e ele voltava pra Olimpíada e não agora e aí ele conversou com o comandante do taekwondo que era um coronel da aeronáutica e ele me autorizou a competir cara eu passei por uma prova de fogo que foi treinar com o Douglas né e o Douglas tava voando cara e aí foi uma um treino muito bom e treinei com o Guilherme e aí ali o meu joelho não saiu do lugar e eu treinei com dois caras tops do mundo então monstros né sim de pesado né cara que tem a pegada do pesado e aí eu entrei pra competir e ali eu era assim um cara que na cabeça de todo mundo talvez eu não conseguia nem terminar a luta a primeira luta eu venho de 1 a 0 aí a segunda luta ah e antes teve um um negócio interessante colete eletrônico colete eletrônico já o Daido agora oficial o sistema novo só pra pontuar mesmo um dia antes uma amiga minha que mora nos Estados Unidos que faz parte das minhas vitórias aí ela chama Lorena e ela me mandou um vídeo e falou assim assiste esse vídeo aí e aí cara eu fui ver o vídeo eu era um um cara que tava lutando sem perna um campeonato de Wesley o cara impressionou cara um ginásio de mais de 20 mil pessoas dentro dos Estados Unidos profissional e aí eu falei você tem esse vídeo? tem depois você me manda eu vou postar eu tô reclamando que eu não tenho um ligamento meu irmão que isso eu vou é o cara não tem uma perna e foi lá e ganhou eu vou pra cima é chega a arrepiar aqui cara foi desse jeito que aconteceu comigo isso aí entrou que nem fogo cara e eu cheguei no outro dia ainda como azarão né machucado ninguém vai acreditar que um cara machucado vai ganhar e aí a primeira luta eu ganhei de 1 a 0 a segunda luta tava ali ele entrou e eu sempre tive uma antecipação muito boa e ele entrou eu antecipei com a perna que tá machucada e aí quando pegou no rosto dele o meu joelho torceu no rosto dele cara e deslocou e aí eu caí eu já caí falando pro médico assim ó não dou conta meu joelho tá doendo não dou conta aí ele falou assim acabou eu falei assim acabou mesmo não acabou porque ele tá nocauteado e aí eu olho pro lado assim o cara tava em crise convulsiva aí ele saiu com um balão de oxigênio do lado e eu saí com a marca do outro eu saí com a marca e fui direto pra ambulância cara essa era final já tava nas quartas de finais ah não era final ainda não era quartas de finais cheguei na ambulância meu joelho uma bola cara aí ó três minutos hein Léo os meus pés não cabiam dentro da ambulância cara fizeram puxaram lá o edema aí chamaram o caminhão né fizeram infiltração cara voltei pra luta contra a Coreia ah o coreano ganhando o tempo todo ali a luta 1x1 2x2 3x3 de repente o coreano entra eu antecipo de novo no rosto dele e ele cai ajoelhado no meu pé só que ele não dormiu não ele ficou de pé caracas eu fugi a luta com a defesa boa ganhei fui pra final cara era contra o Mardani né que tá hoje em evidência tá entre os melhores do mundo e a luta cara ele ganhando todos os rounds e o Enoar que era o técnico falava assim você tem que ir pra cima você tem que ficar nonô grande nonô e aí cara eu falei assim não dá pra me fazer isso eu tô machucado se eu abrir vantagem nesse iraniano ele vai cair pra dentro porque o cara já tem isso na essência de ser guerrido né então eu tenho que esperar eu tenho que esperar eu conheço a escola dos caras então é o momento certo e aí o momento certo aconteceu cara eu nunca dei um tolholo igual eu dei nele porque eu peguei de tão longe cara eu não sou tão flexível assim e nem nem precisa né cara cara mas eu fico olhando a filmagem a foto eu me estiquei assim de tal forma que eu peguei ele longe é o vídeo que eu postei não é o vídeo que eu postei justamente cara e aí faltava quatro segundos ali eu olhei pro placar eu falei assim eu virei três pontos eu posso tomar uma falta ainda eu sei que o cara vai vir pra cima e quando ele veio eu corri e já corri gritando batendo no peito cara e aí foi assim uma sensação maravilhosa só que eu não ganhei aquilo sozinho cara eu tive minha medalha ela é uma pizza e cada um tem uma fatia uma galera né muita gente fez parte eu só fui um representante ali que tive tava no momento bom no momento certo muito focado muito centrado e é isso cara disciplina e foco vai fazer você chegar onde você quiser disciplina e foco que isso vai fazer você trabalhar vai fazer você pensar e toda vez que tiver um problema você tem que pensar na solução do problema não na lamentação porque pra chorar pra reclamar o macho fala que toda hora que um tava esmurecido ali ficava chamando de bebê chorão bebê chorão e é isso cara às vezes eu tava cansado um domingo chamou a live vai fechar não sou eu que vou desligar não a live vai fechar em 10 segundos a gente volta rapidinho ver se eu te acho aqui não te achei já bora bora hein galera porra vocês estão demais hein galera excelente Léo ninguém vai trabalhar amanhã não Léo vamos ficar até cima do gato conversa boa né muita lorota aqui e outra vou falar já batemos o recorde do março da primeira live três lives o dele foi duas sequências que isso cara tô falando demais não mas tá ótimo quem tem conteúdo tem que falar mesmo né cara é isso aí por isso que a gente tá aqui vamos fazer assim termina aí o que você tava falando aí a vantagem eu não tenho horário não e a galera tá entrando aí enquanto tiver gente eu não saio se você quiser sair tá tranquilo cara e aí você vai vai fechar assim termina essa história dos jogos mundiais do joelho e tudo mais depois você vai dar uma dica pra galera e eu vou fazer uma pergunta e a gente finaliza tá beleza aí o que aconteceu faltava esses quatro segundos né pro no final dos jogos mundiais militares contra o iraniano o iraniano e eu perdi a luta inteira cara mas é não foi de propósito mas eu sabia que eu tinha uma chance só e eu não ia desperdiçar legal e aí aconteceu isso faltando quatro segundos ele veio pra cima e eu saí literalmente não eu saí correndo mesmo né um step meio assim se ele vir comecei a correr pra fora do 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 ringue e aí o o hábito me deu uma punição mas mesmo assim o placar ainda ficou vantajoso pra mim eu fui campeão levantei a mão dele lá a gente se cumprimentou depois veio o comandante o general iraniano cara me me cumprimentar falar que eu seria muito bem recebido no Irã pela minha postura pela minha guerra sabe e uma coisa que o Márcio falou e eu me identifico muito cara é que mais do que medalhas são as amizades sabe as medalhas elas ficam numa caixa elas ficam elas me protejam e tal mas essa amizade essa troca de experiência essa troca de admiração ela fica pra sempre né e igual ele falou onde ele vai ele vai ter uma um lugar pra ficar aqui tem aqui em Goiânia se ele vir tem a casa dos cachorros aqui que ele pode ficar mas brincadeira essa parte cara eu não fiz companheiro de equipe eu fiz amigos mesmo né que quando você tava mal você tava ruim ali querendo parar o cara chegava ele não chegava pra te adular não ele chegava pra seu bebê chorão vai ficar chorando aí vamos treinar seu mole que é uma coisa que ele falou legal também né uma coisa que ele falou legal também né que ninguém passava a mão na cabeça dele galera hoje tem muito isso de ah perdeu ah tadinho não fica assim não porra quer ser campeão ou quer ficar com alguém passando a mão na cabeça justamente para de inventar desculpas pra porque você perdeu pô culpa na arbitragem no tatame que escorregou escorregou pra todo mundo cara ah é difícil pra todo mundo chegar ah é fusório coisa do cara que quer emagrecer também né o cara que quer emagrecer não porque ah você não entende a minha vida eu tenho uma vida difícil estressante pô todo mundo tem essa vida tem um cara que trabalhando 18 horas por dia e tá treinando e aí justamente quem quer paga o preço quem quer paga o preço essa é a frase vou fazer uma montagem sua com essa frase e é satisfação isso mas aí aí você fala o que te motivou Léo nesse nesse período porque todo período você tem que ter uma motivação e nesse período dos Jogos Mundiais quando eu machuquei meu joelho eu falei conversando com o Henrique lá no Peru eu falei cara eu preciso de algo que motiva cara e isso que você tem aí tatuado é inspirador né essa frase ele falou assim pra mim assim macarrão isso aqui é a sua cara né eu falei eu vou fazer isso e eu tatuei no meu peito todo dia que eu olhasse no espelho eu tivesse forças pra lutar aí eu escrevi assim verás que um filho teu não foge a luta legal frase eu também não gosto de frase motivacional não ela é patriota e inspiradora então eu falava assim todo dia que eu olhava lá a hora que eu acordava pra fazer a fisioterapia o fortalecimento falei cara eu fui homem pra escrever eu tenho que ser homem pra honrar né porque isso aqui não é qualquer frase não isso aqui tá no nosso hino e tem que ser honrado e foi assim que aconteceu bicho eu fui até eu superei os limites do corpo humano né porque tem gente que vai até o limite eu fui além tem gente que vai só até o limite né e esse e você falou pra mim deixar uma frase aí cara pra mim é isso é você ir além do limite se seu pneu furar você tem que trocar se seu carro estragar se não tiver ninguém pra arrumar você tem que arrumar se você perder seu sapato você tem que ir descalço mas você tem que ir você não pode parar você tiver que vender a bicicleta né vende se tiver que vender sorvete vende hoje a galera tá muito essa história eu não conhecia cara eu fiquei mais fã ainda ah cara é história assim de humildade né cara não e assim dinheiro pra atleta cara é a coisa mais difícil que tem né qualquer atleta você seleciona poucos aí que tem uma condição hoje de viver e de fazer um planejamento pro futuro então e eu sei que essa situação não é só minha talvez os caras os próximos que vão vir aí vão compartilhar com você essas histórias mas todos os atletas que eu convivi teve isso né de ter que dividir o pouco que tinha isso não foi uma vez não era sempre cara poucas as vezes a gente viajou com excelentes condições assim né agora veio e outra eu tive o privilégio de fazer parte de um um meteoro que passou no Brasil de eventos né talvez não tenha isso pro futuro talvez a gente não esteja nem aqui quando o Brasil sediar um jogo espanhol americano ou um jogo olímpico novamente né né e as pessoas esqueceu da oportunidade e viu o oportunismo os gestores principalmente e fizeram totalmente diferente do que deveria ser feito né a gente deveria ter uma programação pro futuro então não vou ficar entrando nesse detalhe do que não foi feito até porque fica chato esse assunto sim claro tem muita coisa pra melhorar cara e pra aproveitar e o que não pode deixar é de aproveitar o conhecimento das pessoas hoje eu vejo que o o comitê olímpico ele faz o curso lá de transição de carreira eu vi que o o Douglas tá fazendo o Diogo fez o acho que o Márcio também o Henrique tá fazendo uma especialização aí na parte de nutrição e o que esses caras viveram em algum departamento vai servir de estímulo e de orientação e de profissionalismo pra quem tá chegando legal então você tem que ser profissional mesmo que você não tenha condição mas você tem que tratar a sua rotina de trabalho de treino de profissão como profissional não mas o treino é por questão de estética seja um profissional cara então se você quer ficar forte quer ficar magro eu quero ser campeão seja um profissional e aquilo o que vai fazer você ser campeão é um detalhe não adianta você ficar vamos voltar pra esse novo sistema que tá do sistema de eletrônico é todo mundo escora todo mundo escora cara inventa uma coisa diferente uma característica sua diferente uma carta na manga diferente que vai fazer e aí que entra a inovação né esse é um conceito de inovação porque destruir o velho pra construir o novo isso é um conceito de inovação mesmo justamente porque forte rápido e técnico vai ter um monte o melhor de cada país vai ser então você tem que ser o melhor do mundo não o melhor de cada país a não ser que você se contenta com o seu melhor só do seu país ou da sua cidade entende então meu irmão esse processo que você fez aí esse quadro ele é fantástico né porque a gente pode compartilhar tem muita coisa que eu não falei que em outra oportunidade vamos marcar outra então mas foi fantástico estar com você e com a galera que participou de forma efetiva né e nesse esporte cara eu vou te contar uma coisa eu não tenho nenhum inimigo que legal uma pessoa que eu desejo mal e eu acho que isso vale mais do que as medalhas que eu conquistei muito bom e às vezes ser admirado não pelo que eu conquistei mas pela pessoa que eu sou é muito mais importante então a gente tem um grupo ali do top lá que é só cara top meu irmão admiração aquele respeito respeito voltou voltou aí tá me ouvindo agora tô show Léo só tenho a agradecer mano também agradecer o seu tempo principalmente show de bola cara pra mim foi uma satisfação e você falou pra me falar é eu vou te fazer é você dá uma dica eu acho que você dava dando dica agora já né não essa questão de ser profissional e tudo ser profissional o foco a disciplina é o que vai fazer você ganhar onde você pisar independente uma hora vai vir cara eu tive muitas derrotas que eu digo que são aprendizados e muitas tentações né até brinquei com a questão do Márcio lá na questão da pesagem porque eu acho que a maioria do atleta do taekwondo ele tem esse problema de peso né cara e eu não tinha né nem eu nem o Douglas então as vezes a gente tava na concentração lá em Minas lá a gente falava assim vamos ali comer uma pizza e o Márcio não podia o Marcel não podia o Diogo não podia e a maioria não podia e a gente via que o cara nunca teve nem segunda chamada em balança né e as vezes sendo profissional isso aí ele tinha foco e era profissional e é isso que vai fazer o cara ser diferente meu irmão eu só agradeço legal todo mundo aí que ficou até tarde né ficamos até tarde 11 11 e 13 hein ó quero ver quem vai bater esse recorde do Léo aí já batemos o Márcio já a do Márcio foi 1 hora e 45 a sua tá indo pra 2 horas e quase 3 ah cara foi uma satisfação aqui tá aqui satisfação foi minha a maioria da galera que tá aqui são pessoas que me conhecem pessoalmente legal o que eu falei é de verdade mesmo é com certeza quando a gente fala que a gente não consegue transmitir porque você fica porra será que o cara vai achar que você tá ah não é isso aí não mas é isso aí cara eu andei o mundo inteiro chutei a cara do mundo inteiro e aí mostrando que eu era Brasil que eu sou Brasil entendeu e ainda vai contribuir muito tenho certeza que você vai contribuir muito ainda pelo esporte esses seus planos de gestão eu sinceramente desejo que você coloque em prática e consiga efetivar isso porque como apaixonado pelo nosso esporte independente de você atuar em outras áreas eu sei que você tem a competência e a disciplina e a dedicação pra fazer acontecer e aí eu vou fazer uma última pergunta pra gente fechar a live que tem a ver e não tem a ver também mas é se você tivesse 15 segundos pra falar com todo mundo do planeta o que você diria 15 segundos valendo cara independente de motivação ou não é uma coisa que vai melhorar o mundo chama amor ao próximo isso vai rober o seu próximo você não trai o seu próximo que você não passe a perna que você não faça maldade e eu acho que isso vai fazer eu acho eu tenho certeza que a única coisa que vai fazer o mundo melhor independente de religião excelente acredita ou não é pensar no seu próximo excelente se você não quiser pra você você não fazer pra ele entende e aí a motivação tem que ser no que você quer no que você pensa seja profissional disciplinado excelente excelente Léo cara muito obrigado de coração pelo seu tempo pelas suas palavras você contribuiu pra caramba espero que a gente faça novamente uma outra oportunidade tem uma galera na fila aí mas você topar estou à disposição cara estou à disposição posso falar que a gente marca foi uma satisfação imensa aí tudo junto cara muito obrigado mesmo parabéns que isso que o próximo bata o meu recorde tá estou torcendo por isso porque tem que crescer você faz um trabalho fantástico de valorizar o que já foi talvez hoje os atletas da nova geração não conheçam os do passado isso não é culpa do passado entendeu porque vou me alongar um pouquinho aqui não fica à vontade mesmo começando em 94 eu conheço perguntando quem era por exemplo os irmãos Yamaguchi Garrincha Fabrício o Jorginho então eu conheço a história desses caras e essas são histórias admiráveis inspiradoras o Fausto que você falou também o Fausto o Fábio Goulart Lúcio Aurélio cara é tanta gente Marcio Eugênio se eu for ficar falando aqui eu vou ficar porque eu sei a história desses caras e essas histórias influenciaram se o cara que está começando agora ele conhecer o passado com certeza vai melhorar muito o futuro dele com certeza porque só chegou nesse nesse sistema porque o César Galvão o Fábio Goulart o Lúcio Aurélio lá em 91 eles colocaram o Taekwondo na televisão o Jorge com a primeira medalha justamente primeiro no mundial então esses caras fizeram história nós fizemos histórias a nova geração está fazendo a sua história e eles vão ser lembrados no futuro como referências boas então não esquece o passado não porque ele é importante para fazer um futuro muito melhor com certeza é isso que eu deixo aí para todo mundo que está chegando agora que quer chegar que antes eu achava assim cara entrar na seleção é difícil mas mais difícil é permanecer entendeu e eu permaneci por 10 anos com essa mentalidade então quanto mais eu pensava que era difícil mais eu trabalhava para conquistar esse difícil então você pensa no pior que você se prepara para ele e quando vem o melhor você só desfruta irado velho muito bom isso aí excelente vamos marcar outro bate-papo aí vamos vamos sim quer terminar falando alguma coisa só agradecer irmão eu eu que agradeço cara de coração eu saí de um lugar que eu não era o melhor nem dentro da minha casa e ganhei o mundo e ganhei o mundo não era o melhor no meu bairro mas aquilo que eu aprendi ali que eu sofri seja na zoação seja na foi me serviu de aprendizado e eu não inventei desculpa para aquilo legal e e é isso que eu deixo a sua medalha você só busca porque você ganha ela todo dia cara e essa frase saiu na capa do jornal aqui em Goiânia quando eu ganhei a medalha é fala aí vou anotar ela aqui essa frase não é minha mas ela me inspirou o meu professor na universidade falava assim para mim a sua medalha é de outra modalidade ele a sua medalha você não ganha ela hoje você ganha ela todo dia tá então quando você se prepara você só vai lá buscar porque você só ganha você ganha ela todo dia entendeu é isso quando você se prepara você só vai lá buscar não é você ganha a sua medalha todo dia e você só vai lá para buscar ela né então o mundial o pan-americano eu só fui lá buscar porque eu ganhei ela todo dia o pessoal aí que quer emagrecer ele vai chegar lá e vai perder os 4 quilos ele perdeu aquilo lá todo dia ele não perdeu no dia da balança é justamente o cara que quer bater a meta na venda ele vai bater a meta na venda trabalhando ela todo dia no final do mês ele bateu a venda o camarada que quer passar num concurso ele vai bater a meta dele estudando todo dia chegar no dia da prova ele só vai lá para buscar a vaga dele mas para isso ele tem que querer pagar o preço né é é eu ganhar todo dia todo dia você tem uma batalha para ganhar manda um salve para o Fausto antes de a gente fechar o Fausto entrou o grande mestre esse aí foi que me ensinou o caminho do alto rendimento sou grato Deus colocou ele na minha vida para me abençoar e eu andei o mundo graças ao ensinamento vai por ali agora você já está pronto para andar sozinho você já completou a maioridade vai agora vai se consagra lá e é um cara ele a esposa o cara que a mestre M. Vilda que me formaram me educaram né hoje o que eu tenho o que eu sou não só marcialmente mas como pessoa também eu devo a eles porque me mostrou o caminho do bem o caminho bom com sacrifício mas com conquistas tá e tá aí né um abraço aí excelente tamo junto Léo muito obrigado fica com Deus agradecer mais uma vez aí e vamos que vamos falou um abraço tamo junto tá aí ae 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho